Muito bem, queridos, vamos falar um versículo junto, você não precisa abrir a Bíblia, eu sei que você sabe, mas vamos falar juntos, nós vamos falar João 8, 31, diga comigo, disse, pois, Jesus, aos judeus, que haviam crido nele, se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, agora fala para o irmão aí bem forte, precisa permanecer na palavra, isso, agora com voz de profeta, autoridade de profeta para você e ele acreditar, diga, precisa acreditar na palavra, ter a palavra, e o versículo seguinte, eu sei que vocês sabem de cor também, não é o versículo 32, né, e conhecereis a verdade, vamos lá, e conhecereis a verdade, vamos fazer diferente, eu sei que vocês sabem mesmo, eu vou falar a primeira parte, vocês falam a segunda, já a metade falou a mesma, irmã, e conhecereis a verdade, e conhecereis a verdade, e conhecereis a verdade, diga, Jesus é a nossa verdade, amém, que bom, não é, o mundo precisa conhecer a verdade e a cada dia nós precisamos mais conhecer a verdade que é o Senhor Jesus, sabe, hoje você vê em todas as esferas, né, você vê aí gritos de liberdade, as pessoas querem liberdades, né, para isso, para aquilo, e até todo mundo diz que a democracia é o melhor regime que tem, é uma bela de uma porcaria, o melhor regime é a teocracia, porque mesmo na democracia, pode ver, parece que as pessoas clamam por liberdade, né, mas parece que a liberdade não há, não há limites, né, não há fronteiras, não há leis, cada um quer fazer o que quer com a sua liberdade. Sabe, queridos, um bom tempo da minha vida, quando os meus filhos eram pequenos, garotos ainda, e eu gastei muitos finais de semana, muitos feriados, quando estávamos em casa, pegávamos lá aos domingos, aos sábados, né, e naquele tempo, bem lá atrás, era até costume, as pessoas ficavam no domingão, assim, à tarde, logo depois do almoço, todos meio que na rua, batendo papo nas suas casas ali, e nós aproveitávamos para, pegávamos bastante folhetos, e saíamos evangelizando-se, eu, Elza, Glaucio e Davi, e quando a pessoa permitia, nós entravamos na casa, nós orávamos, né, enfim, foram muito, muito tempo, em muitos lugares que nós moramos, tivemos a oportunidade e o privilégio também de fazer isso. Mas me lembro muito bem que em uma determinada oportunidade, nós chegamos em uma casa, né, e a pessoa lá, o dono da casa e a mulher, que tinha dois filhos, nos receberam com dois dobermas ali segurando nas correntes, né, e a gente ficou temeroso. E aí o cidadão lá disse assim, olha, eu não quero esse livro, e aí nós pedimos permissão para deixar um folheto com ele e tal, e se ele quisesse entrar, nós entraríamos, faríamos uma oração, e ele disse, eu não quero esse livro na minha casa de jeito nenhum, vocês são escravos, você, naquele tempo chamava de crente, hoje ficou mais bonitinho, né, mais gospel, evangélico, né, mas era crente mesmo, né, vocês crentes são escravos, mas por que que nós somos escravos? Vocês não podem fazer nada, vocês não podem fumar, vocês não podem beber, vocês não podem mentir, vocês não podem roubar, a gente foi ficando assim, né, tudo porcaria, por que que a gente vai fazer essas coisas, não é verdade? E aí o pessoal ali tudo assistindo e nós tivemos a oportunidade de falar, é verdade, você tem razão mesmo, a gente não faz nada disso aí, porque não faz mal para a gente e não faz mal para as outras pessoas também. Então, queridos, o que que é liberdade, né, a verdadeira religião, né, não é aquela autoridade de não pode, não pode, não, quantas vezes você já, durante esses algumas dezenas de anos com o Senhor, a gente já viu tanto, tanta igreja, não pode, não pode, não pode, a verdadeira religião não é a religião do não pode, né, é a religião da liberdade, ser de Cristo é realmente ter liberdade, porque você sabe o que é e o que não é, o que pode e o que não pode, até o que não pode você pode fazer se você quiser, né, mas você sabe o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. E de repente, queridos, com esse perfil, com essa sua maneira de ser, com esse seu estilo de vida, pode ter certeza, muitas vezes, com palavras ou sem palavras, você vai ganhar muita gente para o Senhor Jesus Cristo. Então, essa questão da liberdade, liberdade é ter Jesus no seu coração, né, liberdade é ter Jesus correndo nas suas veias, né, o seu sistema sanguíneo, né, estar cheio de Jesus, a sua vida, os seus órgãos têm Jesus, isso é liberdade, não é alguma coisa impositiva, liberdade é você vir, você veio aqui porque você quer, ninguém te obrigou, você veio aqui porque, na realidade, você sente alegria de estar aqui. Fala a verdade, você não sente saudade dos irmãos? Sente ou não sente? Será que só eu que sinto saudade de vocês? Não é possível um negócio desse, irmão. Sente saudade dos irmãos ou não sente, irmãos? Nós sentimos saudade da casa do pai, nós sentimos saudade dos irmãos quando a gente não vê um irmão faz tempo, uma irmã, então a gente fica alegre de ver, né, apesar que não deve ficar muito tempo, né, sem ver o Senhor não. Mas, queridos, isso é liberdade. O texto diz, né, precisa estar na palavra. Se nós guardarmos a palavra, quer dizer, guardar é sentido de ter ela, de viver ela, não é? A palavra de Deus aí diz que nós somos verdadeiramente discípulos de Cristo Jesus, né, e sendo e guardando a palavra, nós conhecemos a verdade e a palavra nos liberta. Amém, queridos? Amém. Amém. Amém.